Olá, muito bom dia, amigos. Estamos começando mais uma edição aqui do AgroLink News nesta quarta-feira, hoje, dia 11 de agosto de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e hoje nós vamos destacar os números do novo boletim da Conab com relação à safra de grãos. A companhia projetou uma queda na produção para o ciclo 2021. Além disso, vamos ainda falar sobre as novas tecnologias para o campo, trazer a previsão do tempo e os destaques do portal AgroLink. E você já sabe, em agrolink.com.br você encontra todas as notícias que movimentam o setor do agronegócio. Trago aqui alguns dos principais destaques. No Mato Grosso do Sul, o preço de insumos e máquinas agrícolas elevou o custo de produção da soja. Pesquisa aponta diferenças entre as regiões norte e centro-sul do estado. Além disso, um levantamento mostrou como o clima vai impactar na soja. Segundo o pesquisador, haverá maior risco de quebras de safra, mas a produtividade vai aumentar. Falando sobre o tempo, o clima também impacta na segunda safra no estado de Goiás. O levantamento apontou que os grãos, como trigo, arroz, feijão, soja e sorgo, devem ter um aumento na produção. Ainda sobre o clima, a deada prejudicou lavouras de cana, mas a produção de etanol está avançando no Brasil. Desde o início do ciclo 2021-2022 até 1º de agosto, a moagem acumula uma queda de mais de 7%. A exportação brasileira de café também recuou mais de 12%. O grão brasileiro segue em disputa para conquistar espaço nos navios e ser embarcado no momento correto. Estas algumas das principais notícias do portal AgroLink nesta manhã de quarta-feira. Passe no nosso site e saiba tudo o que está acontecendo no setor. Agora, eu peço a atenção de todos e convido você para ouvir um recado do nosso grande parceiro, o Cicred. Produtor Rural. Os recursos do Plano Safra 2021-2022 já estão disponíveis no Cicred. Conte com a parceria de quem nasceu no campo e a segunda maior instituição em liberação de crédito rural. A gente coopera, o campo prospera. Converse com o seu gerente. Cicred. Aqui o agronegócio rende um mundo melhor. Este, então, é o recado do Cicred. Passe em uma agência mais próxima e saiba como acessar o melhor crédito para a sua produção. E como nós destacamos aqui no início do programa, a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, divulgou nesta terça-feira o boletim atualizado da safra de grãos. A estatal está prevendo uma queda na produção do ciclo 2021 e quem nos conta os detalhes é a repórter Sônia Valente. Os agricultores brasileiros serão responsáveis por uma colheita de 254 milhões de toneladas de grãos. O resultado só não é melhor devido às condições climáticas adversas registradas nas principais regiões produtoras do país. O volume esperado para o ciclo 2020-2021 é menor em cerca de 3 milhões de toneladas do que o registrado na safra anterior, como aponta o 11º levantamento divulgado nesta terça-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Mesmo com aumento de área plantada de mais de 4%, as produtividades, principalmente das lavouras de segunda safra, tiveram forte impacto pelo clima registrado durante o desenvolvimento das culturas. Como destaca o presidente da Conab, Guilherme Ribeiro. A questão hídrica foi fundamental para prejudicar essa nossa safra e o milho sofreu demais com isso. Foi uma seca muito prolongada em todas as regiões produtoras e, somado a isso também, nós tivemos a pior geada dos últimos tempos. Então, isso afetou demais o nosso levantamento, sem falar que em junho e julho era o enchimento das espigas. Então, isso ficou muito prejudicado. E o milho, como eu disse, foi o mais afetado. Se não fosse isso, nós teríamos a nossa principal e o nosso recorde na nossa safra. O milho ganha destaque entre as culturas mais afetadas. A produção total deve ultrapassar 86 milhões de toneladas. Apenas na segunda safra do grão, a queda na produtividade estimada é de 25,7%, com previsões de 4.065 quilos colhidos por hectare plantado. Para as culturas de inverno, o trigo tende a apresentar recorde na produção, estando estimada em mais de 8 milhões de toneladas. No entanto, as condições climáticas ainda podem afetar o desempenho das lavouras. Mas os agricultores apostaram na cultura neste ciclo. Com o plantio já encerrado, o grão apresenta um expressivo crescimento na área de 15,1%. situando-se em 2,7 milhões de hectares. Outras informações sobre a produção de grãos na atual safra podem ser acessadas no site da companhia, em www.conab.gov.br. Reportagem Sônia Valente. Muito obrigado pelas informações. E agora nós vamos falar sobre tecnologia para o campo. É que a multinacional Corteva lançou nesta semana um novo sistema para sementes. Batizado de Enlist, o sistema consiste em uma ferramenta de biotecnologia para sementes de soja. E esta nova ferramenta vai aliar genética de alta performance com o manejo de plantas, daninhas e lagartas. As novas sementes são tolerantes a pesticidas utilizados no campo. O líder de tecnologia Enlist da Corteva AgriScience para o Brasil e Paraguai, Christian Pluggi, contou quais foram os resultados obtidos durante estes testes. Nós fizemos, nos últimos anos, vários acompanhamentos de variedades e nós temos essa certeza e convenção de que não adianta nós lançarmos variedades sem potencial produtivo. Então, as nossas variedades que a gente lança este ano foram feitas em mais de 400 áreas de comparação, chegando numa produtividade de 2% a 5%, mais produtiva do que as variedades no mercado. E no Mato Grosso, nós tivemos a grata surpresa de uma variedade, por exemplo, ser mais produtiva em 8 sacos por hectare, que é muito relevante em cima da variedade mais vendida no Mato Grosso. Então, é muito importante isso, porque nós não podemos lançar variedades que não tenham esse teto produtivo. Várias variedades foram descartadas exatamente por esse motivo. Mas estamos com a convicção que estamos com um ótimo, um excelente portfólio para oferecer para o vivo. E o presidente da Corteva, Roberto Unrum, destacou a importância do Brasil para a empresa que vem investindo nas pesquisas voltadas para o agro nacional. O Brasil é um mercado muito relevante, já é o segundo maior para a Corteva no mundo e o de maior potencial de crescimento. E por isso, investimos todos os anos 200 milhões de dólares em pesquisa, dos mais de 1 bilhão que nós investimos ao redor de todo o mundo. Então, é muito importante agora estarmos coroando e trazendo esse benefício para o agronegócio brasileiro, que tem se destacado, já que estamos em época de Olimpíada, certamente uma indústria que nós somos medalha de ouro. Mesmo com a pandemia, nós crescemos e conseguimos representar mais de 25% do PIB brasileiro. E na parte de soja, não poderia ser diferente. Já são mais de 125 milhões de toneladas produzidas e aqui passamos de longe todos os outros mercados e temos e estamos em primeiro lugar medalha de ouro na produção e na exportação de soja. A grande característica do sistema Enlist é liberdade de escolha, eficiência e simplicidade. Mais uma boa ferramenta da Corteva AgriScience, trazendo novas tecnologias para fomentar ainda mais o agro aqui no Brasil. A gente vai adiante agora para falarmos sobre a previsão do tempo. Vamos acompanhar os detalhes para esta manhã de quarta-feira do AgroTempo no portal AgroLink. A previsão chega agora com o Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia. Olá Lucas, muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Ontem tivemos a atuação da frente fria no Rio Grande do Sul, mas de maneira geral as chuvas foram fracas. Ficaram concentradas na metade norte do estado e provocando chuvas na ordem dos 20 milímetros. E tivemos um registro pontual de 42 milímetros no município de Água Santa, ao norte do estado. Essa frente fria vai atuar sobre Santa Catarina nesta quarta-feira, mas novamente os acumulados serão baixos e ficarão mais concentrados na metade leste do estado. Algumas projeções indicam a influência desse sistema de chuvas sobre o leste do Paraná e loutoral paulista, porém com acumulados baixos. A fraca intensidade dessa frente fria ocorre porque ela não está recebendo todo aquele suporte de umidade que vem da região amazônica. E a umidade que chega na região é convertida em nuvens, mas sem grande potencial para chuvas, mantendo um dia bastante encoberto na região central do sul do país. As outras áreas que continuam com chuvas mais persistentes ficam no extremo norte do país, como no litoral do Maranhão, norte do Pará, especialmente na ilha de Marajó, Rondônia e norte do Amazonas. No Acre tem a sinalização para ocorrer algumas pancadas de chuvas, mas de maneira muito isolada, assim como no litoral leste do nordeste. Sobre as temperaturas, o amanhecer de quarta já será bastante frio ao sul do Rio Grande do Sul, com condições para geadas fracas e pontuais. E as temperaturas no período da tarde também poderão ficar baixas nessa região, migrando para uma noite gelada e um amanhecer de quinta também com condições favoráveis para a formação de geadas. E esse frio vai subir? A resposta é não. Esse frio vai ficar contido sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, sendo que quinta é o dia mais frio dessa massa de ar polar. E depois seguimos com o aquecimento gradativo. E um resumo para a parcela central do país é que o tempo continua sem mudanças expressivas, temperaturas elevadas, umidade baixa e sem perspectivas para chuvas. Por hoje é isso, Lucas. E para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e a todos um excelente dia. Obrigado pelas informações e antes de encerrarmos o programa, a gente adverte que o Brasil está em estado de emergência justamente em razão da praga do cacau. O repórter Sérgio Pastor nos conta os detalhes. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou a portaria número 249, declarando estado de emergência fitossanitária para a praga do cacaueiro, nos estados do Acre, Amazonas e Rondônia. A declaração visa reforçar as medidas de prevenção e evitar que a praga se espalhe para as áreas de cultivo de cacau e cupuaçu. O estado de emergência fitossanitária será de um ano e inclui o Amazonas e Rondônia, por serem as unidades da federação que fazem fronteira com o Acre. A coordenadora-geral de prevenção de plantas, Graciane de Castro, destacou a importância da medida que visa proteger a produção do fruto no país. Essa é uma medida que demonstra o reconhecimento oficial da importância desse tema para o Ministério da Agricultura e permite uma maior mobilização das instituições públicas e privadas, oficiais, de pesquisa, de forma coordenada, em função dos prejuízos potenciais que essa praga pode causar se se dispersar para as áreas de produção. Durante a duração do estado de emergência, todas as ações necessárias à erradicação da praga, que evitem sua disseminação para as áreas produtivas, poderão ser adotadas com maior agilidade, tanto no nível federal quanto estadual. Desde a confirmação da ocorrência da praga, equipes compostas por profissionais do Ministério da Agricultura, do Instituto de Defesa Agropecuária Florestal, da Agência de Defesa Sanitária AgroSilvo Pastoril de Rondônia, da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, e da Universidade de Brasília, estão no município executando uma varredura completa na área considerada como o maior risco de detecção de possíveis novos focos da praga. Conforme previsto na portaria, nos próximos dias será publicado um ato complementar com o detalhamento das medidas a serem adotadas por cada Estado, conforme o nível de risco e particularidade de cada um, podendo englobar ações específicas relacionadas à fiscalização do trânsito de plantas hospedeiras, ao manejo preventivo da praga em áreas produtivas, campanhas de educação fitossanitária, mapeamento e eliminação de plantas, entre outras. De Brasília, Sérgio Pastor. Obrigado pelas informações, reta final do programa. E nós atualizamos agora os indicadores do arroz, saca de 50 quilos, do arroz irrigado em casca, sendo negociado a R$ 74,75 em Turvo, Santa Catarina, em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, R$ 76,25, já em Paranavaí, no Paraná, R$ 76,76. Este é o preço da saca de arroz, grão, 50 quilos, abrindo esta manhã de quarta-feira. Com estas atualizações, nós vamos ficando por aqui. Amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá!